E um jovem foi executado na véspera do aniversário, vamos saber onde isso aconteceu? Davi Paludeto, o Selfie News conta pra gente. Jovem de 24 anos morre na véspera do aniversário em Astorga. O caso aconteceu no Jardim Nova Londrina. Os socorristas do SAMU foram chamados para ir até o local socorrer a vítima e para isso também pedir o apoio da polícia militar. Quando chegaram ao local, só conseguiram constatar o óbito do jovem, que estava caído no meio da rua. Em uma breve conversa com a irmã da vítima, ela disse que o jovem tinha acabado de sair de casa quando ouviu os disparos e, quando foram para fora, avistaram ele caído no meio da rua. João Vitor, de 24 anos, faria aniversário hoje, na sexta-feira. O corpo dele foi encaminhado até o IML. A delegada de Astorga, responsável pelo caso, a doutora Amanda, também esteve no caso. A polícia civil agora investiga quais foram as motivações dos criminosos para cometer esse homicídio. Obrigado, Davi Paludetto, trazer as informações aqui no Céu Filhos. Falei agora há pouco sobre a questão de passagem, já que uma telespectadora aqui no YouTube me disse, Nader, por favor, informa sobre o direito de passagens gratuitas para idosos. Meu marido foi hoje na rodoviária de Maringá e não conseguiu. As empresas falam que aí não sabem nada sobre o assunto. Esse, eu vou conectar até aqui o meu tablet e vou fazer o seguinte aqui, conectando o tablet. Beleza, conectado, confirmando a conexão. Vamos lá, conectado. Ô, meu diretor de imagens, coloca o meu tablet na tela, por favor. Coloca o meu tablet. Aí, coloca o meu tablet. Exatamente, meu tablet, que eu quero mostrar onde está a imagem ali da Maria Helena. E eu quero sempre, quando eu digo que o jornal é apresentado por mim, mas feito também por você. Afinal, você é o nosso repórter aí no seu bairro, na sua comunidade, na sua rua. Você interage e nos ajuda a entender muitos assuntos. Como eu digo, sobre aquela questão daquela explosão em um silo, onde eu não entendia nada do assunto e muita gente me disse nada. É que a movimentação dos grãos gera gases e que podem gerar explosões. Foi um conhecimento que eu não tinha e eu aprendi com você que está em casa nos assistindo. Essa mensagem da Maria Helena, imediatamente, a Gislaine disse o seguinte. Ó, boa noite, dona Maria Helena. Procura o PROCON. A passagem tem que ser marcada com 30 dias de antecedência. A Luciana Fiore já comentou ali também. E aí, a Zilda vem e complementa. Nader, eu tenho uma carteira quando eu vou viajar e sempre consigo. Só que tem que ser com antecedência, porque senão, na hora, não tem. Com cinco dias de antecedência, é sempre as poltronas da frente. Aí, a Neuza diz nada. Eu viajei no dia 23 e retornei dia 6. Eu estava em São Paulo. A passagem foi 100% de graça. E só para concluir aqui, ela diz o seguinte. São só duas poltronas que a gente tem direito. Então, o Zilda, muito obrigado. O Neuza, muito obrigado. A Luciana também está aqui conosco. Muito obrigado. Vem cá. Eu estou falando, estou lendo as mensagens aqui. A Luciana Fiore, que está participando conosco. A Neuza, a Marcela, a Zilda, que ajudou com as informações. E a Devane está falando de outro assunto ali. Sobe aqui a imagem aqui, só para eu ver quem foi que perguntou ali. Foi a Maria Helena. Ah, está comigo aqui, né? Então, está aí. Maria Helena, para você que tinha dúvida sobre esse assunto, E para quem também tem dúvida em casa, obrigado aos nossos telespectadores que me ajudaram a explicar a Maria Helena como funciona. E a gente vai complementar um pouco mais essas informações nessa reportagem sobre como conseguir passagem de graça ou com descontos para pessoas com mais de 65 anos. Veja só. De um a um, fiscais do PROCON notificaram guichês da rodoviária de Maringá. Isso porque, a partir de agora, idosos acima de 65 anos com renda abaixo de dois salários mínimos têm direito a passagens gratuitas ou a 50% de desconto em viagens intermunicipais. Essa lei agora, ela passava antes que era interestadual, agora ela também se aplica aqui intermunicipal. Ou seja, para quem vai viajar entre as cidades do Paraná também, que é idoso acima de 65 anos, tem esse benefício ou a gratuidade ou esse desconto de 50%. Anteriormente, a lei garantia o benefício somente para viagens de um estado para o outro. Agora, é válido para municípios dentro do Paraná. Nossa equipe acompanhou a ação do PROCON e, durante a notificação, questionamos alguns usuários do transporte. Entre eles, o senhor Sebastião, morador de Curitiba, mas que visita com frequência o irmão em Maringá. Ele não sabia do novo benefício. Até hoje não estou sabendo, porque lá em Curitiba até hoje não anunciaram nada. Não tem esse anúncio lá. Porque a gente vai comprar lá, eles falam que a gente não tem direito. É bom a gente passar a saber isso aí, que a gente tem esse direito e vamos usar ele, né? Com a novidade e as dúvidas, os fiscais do PROCON conversaram com o seu Sebastião. Ela concede a gratuidade, duas poltronas por ônibus, para o idoso, que tem acima de 65 anos ou acima, e tem renda de até dois salários mínimos. A nova lei foi sancionada pelo governador Ratinho Júnior no início de outubro de 2023. As empresas, então, tiveram 90 dias para adequações. O prazo foi encerrado no dia 1º de janeiro de 2024. Na manhã de hoje, as empresas foram notificadas sobre o término do prazo. Em uma nova fiscalização, multas já serão aplicadas. O PROCON está notificando essas empresas para que não haja nenhum tipo de desinformação, né? Da pessoa idosa chegar numa rodoviária para poder pegar um ônibus, chega lá e a empresa fica enrolando, dizer que não tem vaga, né? Inclusive, se você passar por uma situação como essa, procure o PROCON. Não deixa para depois. De repente, tem pessoas que vão lá, mas não tem vaga hoje, não tem vaga amanhã. Não, então, espera aí, né? Algo está errado aqui. O PROCON tem que agir. Mas o PROCON só vai agir se você procurar o PROCON. O telefone do PROCON é 151, está à sua disposição. Você pode tanto vir aqui na sede do PROCON, como também ligar o telefone 151. Mas o consumidor, ele tem que buscar o seu direito. Está aí, bem explicado para você. Espero que todos agora tenham entendido e as dúvidas todas tenham sido sanadas. Obrigado a Maria Helena pela pergunta, porque eu já vi que tem gente fazendo várias perguntas no YouTube e eu acredito que todas elas foram respondidas. Obrigado. Obrigado. Que...